Olá para você que nos acompanha aqui pelas redes sociais do portal Amazonas Zoom. Eu sou Gabriela Alves e iniciamos mais uma entrevista da semana. E o nosso entrevistado de hoje é Gustavo Sampaio, presidente da empresa estadual de turismo Amazonas Tour. Gustavo, muito obrigada por nos receber. Quem agradece sou eu, muito bom dia. É muito bom ter esse espaço para a gente falar um pouquinho do turismo, das nossas ações, do governo do estado do Amazonas e deixar a sociedade saber o que a gente vem fazendo aí para desenvolver esse segmento que é tão importante para a gente. Bom gente, a nossa entrevista está sendo realizada aqui na sede da Amazonas Tour e em caráter especial, porque nesse último dia 9 a Amazonas Tour completou 20 anos de criação. E é sobre todo o trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo desses anos que a gente vai conversar agora. Presidente, foi lançada uma nova ferramenta exatamente em comemoração a esses 20 anos da Amazonas Tour. Você pode falar para a gente um pouco mais sobre essa ferramenta que foi lançada? Claro, dia 9 de maio, a Amazonas Tour fez 20 anos. Uma jovem que está há 20 anos transformando o turismo aqui da região. A gente aproveitou essa data especial para fazer o lançamento de uma ferramenta inovadora chamada Amazonas to Go. É uma espécie de inteligência artificial que vai possibilitar que o turista chegue no aeroporto, no porto, na rodoviária e esteja a 3 ou 4 cliques no seu atrativo, da sua agência de viagem, do seu guia de turismo, do hotel. Vai levar simplicidade, facilidade e conectividade na palma da mão do turista. É uma ferramenta que exige pouca internet, que foi pensada para a capital e para o interior do estado. No Amazonas ainda, infelizmente, algumas localidades têm internet de uma qualidade não muito boa. Então a gente tem que pensar em estruturar a política pública pensando no estado como um todo. E a gente vem trazendo mais essa ferramenta de vanguarda. A gente já tem, só em Manaus, mais de 150 credenciados e no estado como um todo cerca de 310 hoje. A nossa intenção é expandir cada vez mais. A gente vai lançar em mais 10 municípios, pelo menos, ainda nesse ano, com previsão para a expansão, para abranger todos os municípios do mapa do turismo brasileiro, que hoje são 26. Presidente, a gente sabe que nos últimos anos o turismo foi duramente atingido por conta da pandemia. A gente chegou a fazer matérias, reportagens com pessoas que trabalham em diversos ramos do turismo, com guias turísticos e eles relataram aí todo esse impacto negativo. Eu mesmo cheguei a conversar com alguns trabalhadores da área e a gente vê que foi um setor, uma categoria que foi bem atingida mesmo com a pandemia que sofreu. O governo do Amazonas disponibilizou um auxílio para esses trabalhadores, mas a gente sabe que o impacto foi muito grande. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente se já houve uma recuperação em relação a esse impacto negativo da pandemia, se há uma perspectiva de melhora para esse ano, o que a gente pode esperar em relação a essa recuperação? Sim, a pandemia foi talvez o período mais nebuloso na história do segmento. Operações pararam em 100% devido à paralisação do fluxo de pessoas naquele momento. Então é o momento mais terrível da história do turismo, mas de lá para cá a gente vem tomando ações para que o segmento se fortaleça novamente. Naquele momento a gente conseguiu atender centenas de profissionais do turismo com auxílio, não havia atividade econômica funcionando, então aquele era o único modo de dar a mão do Estado naquele momento. E logo depois a gente começou a ordenar, a qualificar e promover novamente. Logo que as fronteiras abriram e o momento de fluxo de pessoas começou a retomar a normalidade dentro das possibilidades naquele momento. E de lá para cá a gente tem avanços positivos. Alguns números já chegaram ao patamar pré-pandemia, outros já superaram e outros ainda não. Outros ainda têm uma movimentação um pouco tímida, mas por conta de diversos fatores. De lá para cá, por exemplo, de 2020 a 2022 a gente tem um número muito positivo, que houve uma alta de 17,5% na geração de empregos diretos e indiretos ligados ao setor do turismo. A gente pegou esse dado via Caged, uma fonte confiável. A gente teve no último quadrimestre de 2022 um aumento expressivo no faturamento do prestador de serviço turístico. Isso eu digo de maneira geral. A gente teve em 2022 e 2023 a retomada da temporada de cruzeiros, que é muito importante para movimentar a economia, principalmente trazendo para cá o turista internacional, que é quem deixa o maior aporte financeiro aqui na economia do estado do Amazonas. E aqui a gente recebe os cruzeiros na região de Parintins, Serra da Valéria e Manaus. Hoje a gente já tem até outras regiões recebendo esses cruzeiros para fazer expedições, ecoturismo, temporada de pesca. Houve uma retomada também importante. 32 mil pessoas vieram ao estado do Amazonas para a atividade da pesca esportiva, movimentando muito a região do Alto Rio Negro. Mas não somente o Alto Rio Negro, porém 90% das operações se concentram lá. E é um segmento que injeta direta e indiretamente quase meio bilhão de reais na economia do estado do Amazonas. De 2018 a 2022, a gente teve uma alta na regularização de empreendimentos voltados para o turismo de 63%. É uma alta muito expressiva, levando em consideração que nesse meio período houve a pandemia. E por isso o Amazonas hoje é eleito pelo Ministério do Turismo como caso de sucesso na regularização dos empreendimentos. Hoje a gente compõe o CCK, que é o Conselho Constitutivo do Cadastur. Então toda a política pública que envolve regularização de empreendimentos, a nível nacional o Amazonas tem ouvido dentro do Conselho. E isso para a gente é um trunfo muito grande. A movimentação no Aeroporto Internacional de Manaus, aqui Eduardo Gomes, nosso vizinho, teve uma alta de mais de 25% no ano de 2022. Isso se deve a muito trabalho de promoção que a gente tem feito a nível nacional e internacional. A gente participa de feiras importantes. Quem não está nessas feiras para o segmento do turismo está invisível. Só esse ano, por exemplo, tivemos em Madri, estivemos em Lisboa, estivemos em Frankfurt. Vamos voltar à Alemanha agora. Estivemos na Colômbia, em Bogotá. Foi uma feira super importante. Estivemos também na WTM, em São Paulo, que é a maior feira aqui na América Latina para o segmento do turismo. E a gente não para por aí. Vai participar de outras, como por exemplo, no mês que vem estaremos no Panamá. Fazendo. E isso tudo fez com que a gente atraísse rotas internacionais, que trouxe muitos turistas para cá. A gente retomou a rota, por exemplo, dos Estados Unidos para Fort Lauderdale. Retomou a rota de Miami. Fizemos também a retomada da rota do Panamá e de Bogotá. O que culminou numa alta aí, já no primeiro bem-mestre de 2023, de 8,7% no volume de turistas que vieram aqui ao estado do Amazonas. Que chega ao patamar aí de mais ou menos 43 mil turistas por aí. É um pouquinho perto desse número. Pode ser ou não ser exatamente, mas é aproximado. Presidente, falando desses números que o senhor disse que ainda não conseguiram se igualar ou superar o período pré-pandemia. O senhor pode pontuar para a gente onde estão essas dificuldades, em que ramo e em que setor exatamente? Especialmente na questão hoteleira. A gente não conseguiu ainda atingir o nível pré-pandemia de oferta de UAHs, habilidades habitacionais e de leitos. Obviamente, a gente tinha uma oferta pré-pandemia. Veio uma pandemia, muitos empreendimentos fecharam e esses empreendimentos vêm retomando o crescimento. Mas, nesse segmento específico de oferta na rede hoteleira, a gente não conseguiu chegar ainda ao patamar pré-pandemia. Mas vem crescendo e crescendo de maneira expressiva. A gente deve chegar aí até o final do ano, com certeza, no mesmo montante de ofertas que tínhamos no momento pré-pandemia. O senhor falou sobre os voos internacionais também, né? O senhor pode falar para a gente se tem a perspectiva de termos voos, por exemplo, diretos para a Europa? Como é que está as tratativas em relação a isso? Olha, turismo é relacionamento. Turismo é relacionamento. A gente tem um relacionamento muito bom hoje com as aéreas, o estado do Amazonas como um todo. Isso fez com que a gente retomasse esses voos. A gente vem conversando com algumas empresas. A gente esteve em Portugal, em janeiro, eu mesmo estive lá, para entender quais condições seriam necessárias, as possibilidades de retomar essa rota. Essa rota foi uma rota que já tivemos aqui no estado do Amazonas, inclusive, perdemos. E agora a gente está trabalhando para retomar. Com entrada em Portugal ou com entrada na Espanha, a gente vem negociando. Não é uma negociação fácil. O mundo passa por um cenário de falta de aeronaves, as empresas aéreas como um todo, inclusive aqui no Brasil também. E isso impede que malhas tenham uma expansão expressiva. Então, a gente vem trabalhando para que, no futuro próximo, a gente tenha, assim, essa retomada do voo com a Europa. Não é uma operação fácil, volto a dizer, mas o governo do estado tem estado presente nessas conversas, nessas articulações com as companhias aéreas. Quando tiver algo mais concreto, a gente vai falar, vai tornar público, mas ainda não é momento, as negociações estão em andamento. O senhor falou aí também, durante a sua fala, sobre a questão da pesca esportiva. A gente sabe que injeta bastante na economia aqui do Amazonas. Como é que está a questão da regulamentação da pesca esportiva? Olha, isso é uma questão que não é atual. A gente é muito cobrado por isso já há algum tempo. E não é uma particularidade do estado do Amazonas, é preciso dizer. Isso é uma demanda em nível Brasil, de todos os praticantes e do setor de serviços, principalmente, que é o que mexe muito com a pesca esportiva. A gente aqui na Amazonas Sul, preocupado com isso, desde 2021, começou a fazer reuniões com todos os atores desse segmento, parlamentares, etc. O que culminou num projeto de lei, que hoje tramita na Assembleia. E lá no SPL tem questões importantes, como, por exemplo, a preservação e conservação do Tucunaré, que é o peixe mais buscado aqui no estado do Amazonas, porque é um peixe muito agressivo, é meio que o Oscar da pesca esportiva. E tem o zonamento de áreas. Com isso a gente consegue regular essa atividade. E outras questões técnicas também. Esse PL está na Assembleia, está em trâmite, deve ser votado ainda nesse ano, depende muito da questão dos parlamentares na Assembleia, é claro. Mas o governo fez o seu papel, articulou com associações, empresários, para que isso pudesse acontecer. Está tendo um diálogo. Está tendo um diálogo, a gente vem dialogando. Esse é o governo do diálogo, essa é a nossa maior tônica. E, uma vez aprovado esse PL, a gente vai ter aí uma segurança para quem exerce a atividade da pesca esportiva. E não só a segurança, mas a certeza e a regulamentação, preservação e conservação do recurso hídrico. Sem o recurso hídrico, a atividade não existe. E, se a atividade não existe, não há emprego, renda e oportunidade que gire em torno dela. Então, o PL foi construído nesse sentido e teve esses dois pilares. A regulamentação da atividade e a preservação e conservação do recurso hídrico aqui no estado do Amazonas. Presidente, falando agora um pouco sobre o turismo no interior do estado, a gente sabe que tem alguns municípios que eles estão com o turismo mais aquecido, estão aí na rota dos turistas. Por exemplo, o senhor falou da pesca esportiva, acredito que é Barcelos, né? Que é um ponto importante da pesca esportiva. Mas há outros municípios aqui do Amazonas que o turismo ainda não é tão aquecido, né? Que precisa ser visto, precisa ser desenvolvido também e tem potencial para isso. Como é que a Amazonas Tur tem atuado para desenvolver esse potencial nesses municípios? Olha, a gente sabe que tem aqueles municípios que são, tem as próprias pernas, digamos assim, né? Claro, a atuação do estado é muito importante. Presidente Figueiredo, Novo Ayrão, Barcelos, Santa Isabel, Itacoatiara mesmo, Manacapuru, Parintins, são municípios que têm uma atividade turística relevante. Mas outros municípios nem tanto e precisam de uma atenção maior do estado. Então, tendo esse cenário em vista, em 2022, a gente fez a contratação de 21 turismólogos para atuar diretamente no interior do estado do Amazonas. A gente tem hoje 18 atuando aí fora, digamos assim, da capital, né? É um mito, perdão. Um na capital, dois em Parintins e 18 atuando diretamente no interior do estado. Para quê? Para que a gente possa justamente fazer esse inventário, identificar potencialidades, as deficiências e onde o estado pode atuar de maneira efetiva para potencializar fluxo, fluxo de pessoas. Qual é a grande ideia do turismo? É fazer girar dinheiro novo naquela localidade. E que esse dinheiro gire entre os comércios, os serviços, rede de hotelaria, naquela localidade. E para isso a gente precisa ordenar e promover o que tem de bom, o que tem de potencialidades, seja, vamos lá, em Boa Vista do Ramos, seja em Vira, seja em Tefé. Todas elas têm uma particularidade. O estado do Amazonas é muito grande e cada região tem uma potencialidade. A mesma potencialidade do sul do Amazonas não é igual à potencialidade de Parintins, que não é igual à potencialidade de Tabatinga, que não é igual à potencialidade de Barcelos. E para isso a gente tem que ter um braço da Amazonas Tour nessas localidades. Eu citei exemplos, não necessariamente serão esses municípios, mas hoje a gente já tem turismólogos, que são pessoas técnicas atuando diretamente no interior para dar esse feedback para a gente e a gente poder estruturar políticas públicas efetivas nesse sentido. Falando exatamente sobre estruturar, recentemente a Amazonas Tour fez a doação de painéis solares para ajudar as comunidades iberinhas, indígenas, na questão do turismo. O senhor pode falar mais sobre esse projeto que é o Brilho Amazonas? É, esse é o nosso, antes do Amazonas Chugou, era o nosso mais novo projeto. E esse projeto é sensacional. Ele dialoga muito com a questão sustentável, geração de energia limpa e renovável, que hoje em dia é a grande pauta do momento. A gente lançou em fevereiro, São Sebastião do Atumã. Esse projeto tem como objetivo disponibilizar placas de energia solar para comunidades indígenas, meios de hospedagem, equipamentos turísticos que ou não têm acesso à energia elétrica ou têm pouco acesso à energia elétrica. Com isso a gente leva dignidade, qualidade de vida e economia, porque esses caras viviam antes do motor a diesel, gerador a diesel, para gerar energia. Por exemplo, na entrega agora de sexta-feira, as comunidades indígenas aqui da região do Rio Negro, a gente foi informado que eles gastam mais ou menos R$ 2 mil com diesel no mês, só para manter aquele motor a diesel. Isso é uma economia que, para eles, é muito considerada. Pode ser reinvestido na comunidade, na educação ali, para aquelas pessoas que vivem na comunidade. Então, para a gente, é um projeto que a gente olha com muito carinho. Não são direcionadas apenas para as comunidades indígenas, né? Exatamente. É importante a gente esclarecer isso. A gente iniciou entregando para algumas comunidades em RDS, mas a gente já está em uma outra fase, já está entregando para meio de hospedagem, já está entregando para equipamentos turísticos e empreendimentos que têm a renda prioritária vinda do turismo. Hoje, já entregamos cerca de 62 kits de energia solar. A gente tem um limite de 253. A gente deve entregar a totalidade até o segundo semestre, meados do segundo semestre. E, após isso, a gente vai avaliar a expansão desse projeto de acordo com as possibilidades do momento. Presidente, agora mudando de assunto e falando sobre o Festival de Parintins, que já está se aproximando, gostaria de saber como é que está a preparação aí para o festival, o que a gente pode esperar do trabalho da Amazonas Tour? Olha, a gente tem esse ano um super desafio, né? Ano passado, a gente realizou o maior festival da história. Foram 112 mil turistas com uma injeção ali de 112 milhões de reais na economia daquele município no mês de junho. Então, isso aumenta muito a nossa responsabilidade de realizar ainda o festival igual ou maior que foi ano passado. É importante dizer também que o festival tomou, a proporção que tomou, por conta de muita atividade de promoção. E hoje, a gente trouxe muita gente e tem o desafio de fazer um festival cada vez mais preparado. A gente vem fazendo isso já com visitas técnicas que ocorrem lá desde o mês de abril, início de abril. Já ocorriam lá visitas. Nossa equipe estava lá semana passada fazendo um inventário das localidades. Esse ano a gente prepara uma super estrutura, atividade ali meio que 24 horas para aquele cara que vai a Parintins, porém não vai ao bombódromo, para ter atividades interativas ali, região do turistódromo, feira gastronômica. Está trabalhando também uma área de festa ali próximo do bombódromo. Então, a gente vai fazer esse ano um grande festival. Não só dentro do bombódromo, mas fora do bombódromo também. Outras atividades para quem vai para a Parintins, porém não tem a oportunidade de estar dentro do bombódromo, mas vai poder curtir o festival, o clima festivo também na cidade de onde estiver. Presidente, nesse período do festival, a gente vê também que as passagens aéreas geralmente têm um valor bem alto. A Amazonas, tu tem alguma ação nesse sentido para melhorar os preços? Como é que funciona a tratativa com essa questão? Olha, é importante a gente deixar claro que a gente vive no modelo, e a ideia do governador Wilson Lima, é muito essa, a oferta e demanda. É uma lei universal. A intervenção do Estado na economia é mínima. Então, a gente vem sensibilizando, conversando com as aéreas, não é uma pauta que foge da nossa atenção, porém, a gente não pode pautar preço de ninguém. A lei da oferta e a lei da demanda é universal. O PROCON já vem atuando também nessas questões, a estrutura do Estado como um todo. A Amazonas Tour não tem a competência direta nisso, mas tem a competência de sensibilizar, conversar e articular com as aéreas para dar sempre uma melhor condição para aquele turista que quer conhecer a ilha e o Estado do Amazonas como um todo. E falando ainda do Festival de Parintins, tem um acordo agora com o Unicef também, para essa atuação. Isso. Justamente, esse acordo atua nas agendas de sensibilização. O Unicef procurou o Estado do Amazonas, a gente já assinou em Parintins mesmo um acordo de cooperação técnica há cerca de um mês e meio atrás. E o Unicef vai utilizar o modelo de Parintins, de palestra, sensibilização, fiscalização, como um projeto piloto para atuar em eventos de grande porte no Brasil e no mundo. Isso, para a gente, é muito positivo, porque está participando de um momento histórico que vai reverberar em atividades aí no Brasil e no mundo. Bom, pessoal, para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, presidente, eu gostaria que o senhor falasse aí o que a gente pode esperar nos próximos meses do trabalho da Amazonas Tour, o que vem de novidade por aí. Olha, a gente vai continuar trabalhando, formatando, ordenando, promovendo, a gente vai continuar distribuindo aqui de energia solar, ampliando a ferramenta Amazonas to Go, vai continuar qualificando os profissionais do interior do estado do Amazonas. Hoje são mais de 2.800 qualificados pelo nosso programa aqui de qualificação. A gente vai continuar dando atenção especial ao interior do estado do Amazonas, que precisa da mão do estado. Mas, acima de tudo, a gente vai continuar trabalhando para deixar o Amazonas em evidência a nível nacional e internacional. Já fizemos muita coisa, mas precisamos fazer muito mais. E a nossa equipe aqui trabalha e trabalha muito, de domingo a domingo, dia e noite, tarde e madrugada, para que isso aconteça. E isso vem refletindo números positivos e deixa a gente certo que está no caminho correto, está trilhando o caminho certo. É uma determinação do governador Wilson Lima e a gente vai cumprir. Bom, presidente, muito obrigada por nos receber, muito obrigada pela entrevista. E a gente agradece você também que nos acompanhou aqui até o final. Lembrando que essa entrevista vai ficar salva, você pode curtir e também compartilhar. A gente vai encerrando a nossa entrevista por aqui e até a próxima.